O carro já engasgou ali na saída, mano. Ah, mano, tá me tirando. Você viu, velho, o que o cara fez? Não queria não, mano, mas vi. Os caras já me foderam, mano, já estão em último. Agora eu tô lembrando porque eu não jogava mais com o de verde. Deixa eu passar, filha da puta. Nossa senhora, mano. O cara não vovo, mano, vi atravessando a pista toda. Minha nossa senhora, mano. Tô no bolo da confusão aqui, mano. Opa, deram uma porradinha no rota, tô passando. Nossa senhora, mano. Nossa senhora, mano. Meu Deus do céu. Nossa senhora. Não, não dá pra jogar de fim, na moral, mano. Não dá, velho. Você viu isso? Você ficou em que posição, Ratinho? O 24º já tava em 9º, velho. Agora eu já caí pra 29º. Olha lá, agora o moleque freia na minha frente. Eu tô em 11º, mano. 23º, 2º. Puta, mano, é muito chato jogar isso com online, mano. Não é não, Ratinho. Para aí. Ah, mano. Fiquei sustapado, metendo louco aí. Corrida de recuperação, mano. Você tem que fazer uma corrida rápida. Uma volta rápida. Pra você se colocar bem na outra, mano. Não é isso, Nemesis? Isso. Agora também eu vou foder com a vireira de todo mundo. Vou dar uma porrada nos caras aqui. Pra jogar na Varsia, vamos pra Varsia. Mano, mesmo os caras me batendo, velho. Chego nos caras e não bato nele, velho. Tem que ter a malícia desse jogo aqui, ó, Rotato. Tem que imaginar o que o cara pode fazer, tá ligado? Ó, isso aí acho que foi em quinto ou foi em sexto. Já tô em primeiro que eu tô lá na frente. Eu já ganhei um monte de chance do que eu tava atrás de mim, ó. Tô na cola do oitavo aqui, mano. Ele tá 120... Tô na cola do sétimo, oitavo na verdade sou eu, né. Ele tava a 150 metros de distância, mano. É, aumentou de novo. Ganhei ali na curva. Dois de trevó. Tá me tirando os zebrados dessa pista aqui, hein, meu Deus do céu. O degrausão. O cara tá de quê? Tá de McLaren, eu acho. Tô na reta. Agora eu que caguei, meu. Eita, caguei aqui também, mano. Vai ser direto ali na curva. Cara, é que vocês comem eles que tão cagando pra carai. Meio de condensado, mano. Eu ralei o carro ali, aí o cara pegou. Ah, não. Eu errei, o cara errou também. Meu Deus, Ferrari. Volta pra pista, minha filha. Vai ser direto ali. Ah, fi. Eita, prela. Eu tô chegando, hein. Caralho, eu fiz três segundos abaixo do que fiz a melhor volta. Três segundos. Eu ainda fiz limpa ainda, hein. Fiz a última parcial ali muito boa, mas... Não consegui passar o cara. Brincadeira, mano. Ai, papai. Se liga aí o tempo que eu fiz pra cá. Deixa eu ver, ó. Só eu fiz volta limpa, velho. Ah lá, mano. Deu tempo de eu terminar, velho. É lógico se só você fez volta em... O único que não bateu nos caras. Ou que os caras não bateu em você. Mas saí em sexto. Eu logo no começo o cara bateu em mim. Eu já fui pra mureta, ixi. Mano, no começo, logo nas primeiras curvas, quando é no começo do jogo, eu sempre jogo nas paredes. Caramba, 1,52. Eu fiz 1,56 alto, mano. Vamos ver se eu largo melhor na próxima corrida, né. Mano.